Aí daqui a pouco, do nada, o fenômeno no Corinthians, eu falei, caraca, o que aconteceu, cara? Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Pô, eu tava lá e eu ficava, caraca, será que ele vai... Como é que os jogadores reagiram à ida dele pro Corinthians? Porque ali tava certo que ele vinha pro Flamengo, né? E também queria saber se ele chegou a conversar ou comentar alguma coisa com vocês sobre aquele episódio polêmico lá dos trans. Primeiro que, quando a gente viu o Ronaldo ali pra treinar com a gente, cada um olhava pro outro assim, caraca, meu irmão, o fenômeno tá aqui, vai treinar com a gente. E assim, via o cara treinando, ficou diferenciado demais. Aí mostra por que que era chamado de fenômeno, né? Trabalho de finalização, de joguinho. O cara fazia coisa assim que não dava pra entender, assim, sabe? Coisa de fenômeno mesmo. E a gente ficou com a esperança de que ele vestisse a camisa do Flamengo. Eu, como torcedor, então, falei, cara, se eu vou jogar com o fenômeno aqui no Flamengo, pô, é mais um sonho que eu vou realizar. Aí, daqui a pouco, do nada, o fenômeno no Corinthians. Eu falei, caraca, o que aconteceu, cara? Então, assim, eu não perguntei ele diretamente, mas histórias que eu fiquei sabendo é que, na época, o pessoal não tinha apresentado algum projeto concreto pra que ele vestisse ali a camisa do Flamengo. Então, foi o que eu fiquei sabendo. Mas queria muito que ele tivesse vestido a camisa do Flamengo, ele ter jogado com ele. E sobre o episódio lá dos trans, ele chegou a comentar alguma coisa? Foi antes do episódio dos trans, que ele ficou lá e tal. Aquela polêmica. Não, 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 não chegou, não. Nunca falou nada sobre isso, né? É, claro, também não tem nem por que falar, né? E, cara, falando em reação... Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou. Eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou. Além de se inscrever no Barbacast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.